Eu te falei que ela é louca, descarada, oba sua brisa com o poder dessa quicada Essa menina tem um mistério, quando é libida o bagulho fica sério Quica ali, senta aqui, mas não para de dançar, bota o bobo pra relaxar Chama as amiga, enche a cara, mexe não para É o barulho que ela faz, quando oba essa quicada É o barulho que ela faz, quando começar a ligar É o barulho que ela faz, quando começar a ligar É o barulho que ela faz, quando oba essa ligar Essa menina tem um mistério, quando é libida o bagulho fica sério Que cali, senta aqui, mas não para de dançar Ó, tu bobo pra relaxar Chama as amiga, enche a cara, mexe não para É o barulho que ela faz quando começa a ricar É o barulho que ela faz quando começa a ricar É o barulho que ela faz quando começa a ricar Ajudou o Calamães, aí, o approach a L. A, 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 a... A, 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 a... A, 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 a... O, a, 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 aá A, 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 a... Obrigado.